Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. Eu sou Rosângela e hoje eu vim aqui agradecer a você que me ajudou, que votou lá na enquete que eu fiz pra escolher o nome dele, né? Tinha lá duas opções, Edu e Eric. E o Eric ganhou com 85% dos votos lá no Face, no Instagram, né? E no Instagram, o Eric também ganhou com 55% dos votos, Edu ficou com 45%. Teve uma diferença aí de 10%, né? Então, eu queria agradecer por vocês terem me ajudado a escolher o nome dele, tá bom? Então ele agora se chama Eric, né? E hoje nós vamos dar início a fazer o Eric, tá? Essa é a primeira parte do vídeo, né? E nós vamos estar iniciando aqui, fazendo o sapato e a perninha dele, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Você pode estar deixando seu comentário aqui embaixo também. Eu vou estar respondendo todos os comentários, tá bom? E eu também vou deixar a lista de material mais uma vez aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo? E vamos iniciar fazendo a perninha, né? Do bonequinho e o sapatinho, né? Vamos iniciar, tá? E eu vou fazer o meu, olha o sapatinho dele, a sola vai ser preta, tá bom? Então, pra mim não filmar com fio preto e você não ver direito os pontinhos, eu vou fazer uma solinha branca, tá? Mas a minha do outro pezinho dele já tá aqui, olha, prontinha, tá bom? Eu vou fazer só a solinha branca com você, tá? Quando eu terminar essa parte aqui, a solinha, eu volto pra cá, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui de lado. Então, vamos lá. Vou dar aqui um nozinho no meu fio, tá? E agora, a gente vai tá fazendo oito correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou pular aqui a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha e faço um outro ponto baixo. Então, eu já fiz aqui dois pontos baixos. Vou no próximo, faço mais outro. Três, quatro, cinco, e seis pontos baixos, tá? Chegando aqui na última correntinha, eu vou fazer três pontos baixos juntos, tá bom? Então, eu já fiz aqui dois, faço mais um, três. Agora, nós vamos trabalhar aqui, olha, esse outro lado das correntinhas, né? E eu vou aproveitar e esconder aqui o meu fio, tá? Então, eu vou aqui nessa primeira correntinha aqui, faço um ponto baixo. Vou na próxima, faço dois, três, quatro, e cinco. Fiz cinco pontos baixos. E nessa última correntinha aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos juntos, tá? Então, eu vou fazer, ó, eu fiz um, faço mais outro, dois pontos baixos. E agora, eu vou pegar um fio, vou utilizar como marcador, tá? Então, eu vou colocar ele aqui no meio, olha. Coloco ele aqui no meio. A gente finalizou aqui a carreirinha de número um. E ficamos aqui no total de dezesseis pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou nesse primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixo, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Aqui, a gente vai estar fazendo um aumento nesse primeiro aqui, tá? A gente vai iniciar com um aumento. Então, eu já fiz aqui, olha, outro ponto no mesmo lugarzinho, né? Dois pontos baixos juntos, primeiro aumento. E agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Então, eu vou aqui no primeiro, faço um, próximo, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos, tá? Agora, onde a gente fez aqui, ó, uma, duas, três pontos baixos, naquela correntinha, né? Três pontos baixos juntos. Então, aqui, a gente vai estar fazendo três aumentos, tá bom? Então, eu vou aqui no primeiro. E vou fazer aqui meu primeiro aumento. Vou aqui no próximo e faço meu segundo aumento. Vou no próximo e vou fazer aqui o meu terceiro aumento. E agora, vamos fazer novamente cinco pontos baixos aqui do outro lado, tá? Então, faço aqui um, dois, três, quatro, e aqui o último, ó. Cinco pontos baixos, tá? Aqui, sobrou dois pontos baixos e eu vou estar fazendo dois aumentos. Então, eu vou aqui no primeiro e faço o meu primeiro aumento. Vou aqui no próximo e vou fazer aqui o meu segundo aumento. E agora, eu vou passar aqui esse fio para trás. Finalizamos, né, carreirinha de número dois. E ficamos aqui no total de vinte e dois pontos baixos, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três, tá? Então, nessa carreirinha aqui, a gente vai iniciar também com aumentos. Já fiz aqui um pontinho, então, vou fazer outro ponto baixo aqui no mesmo lugarzinho. E esse aqui é o meu primeiro aumento. Vou no próximo, vou fazer outro aumento. Fiz aqui, dois aumentos, tá? Vou novamente fazer cinco pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, e cinco. Cinco pontos baixos. Agora, nós vamos fazer, vamos fazer aqui desse lado, seis aumentos, tá? Então, eu vou aqui no primeiro ponto e faço o meu primeiro aumento. Vou no próximo e vou fazer aqui o meu segundo aumento. Vou no próximo e vou fazer aqui o meu terceiro aumento. No próximo, vou fazer o meu quarto aumento. No próximo, vou fazer aqui o meu quinto aumento. E aqui, eu vou fazer o meu sexto aumento. Pronto. Agora, vamos trabalhar novamente cinco pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, vamos fazer aumentos aqui desse outro lado, né? Aqui, nós vamos fazer quatro aumentos. Então, vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Fiz um, vou no próximo. Faço mais outro aumento. Fiz dois aumentos. Vou no próximo e vou fazer mais outro aumento. Um, dois, três, e aqui no último pontinho, vou fazer meu último aumento. Fiz aqui, olha, quatro aumentos, tá? Então, nessa carreirinha aqui de número três, nós ficamos aqui no total de 34 pontos baixos, tá? Vou passar aqui o meu fio, olha, para frente. E vamos agora dar início à carreirinha de número quatro, tá? E nessa carreirinha aqui de número quatro, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Não vai ter aumentos. Vamos manter os 34 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número quatro, tá? E agora, eu vou continuar com esse preto, tá? Esse aqui, eu também fiz aqui, ó, até na carreirinha de número quatro, né? Finalizei aqui, ó, terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu vou fazer aqui junto com você, olha. Deixa eu fazer só esse pontinho aqui que desmanchou, pronto. E agora, eu vou fazer junto com você. Vamos fazer aqui a troca de fio, tá? Então, vamos lá. Vou nesse primeiro aqui, faço um baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui. E aqui, eu vou pular... Deixa eu tirar aqui esse fio. Vou pular esse primeiro ponto baixo aqui. Vou no segundo. Pego esse fio, trago ele, ó, passando aqui pra frente. Vou puxar aqui só um pouquinho, tá? E vou aqui, onde eu fiz esse baixíssimo. Então, coloco minha agulha aqui debaixo desse pontinho. Pego o fio, levo ele para trás, tá? E agora, eu vou colocar ele aqui, esconder ele aqui de trás, tá? Eu vou utilizar uma agulha mais fina, essa é de número dois. Então, eu vou vir aqui, ó, pego um pontinho qualquer. Passo o meu fio. E agora, eu vou aqui no pontinho do lado. Pego uma perninha também. Trago o fio passando por baixo. E antes de eu puxar tudo, eu vou passar o fio aqui novamente, ó. Trago ele aqui. Agora, eu vou dar um puxadinho, vou dar aqui um nozinho, tá? Então, vai ficar super seguro, né? Não vai soltar, tá bom? E aqui, eu permaneci com os 34 pontos baixos, tá bom? Não alterou em nada. Então, agora, vamos utilizar... Eu vou estar utilizando essa cor aqui, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o fio, vou dar aqui um nozinho, tá? E agora, a gente vai fazer aqui... A gente vai dar início à carreirinha de número cinco, né? Então, eu vou vir aqui, onde eu fiz o ponto. Aquele pontinho baixíssimo. Passei o fio por baixo, né? Então, eu vou vir aqui nele e vou fazer ponto baixo. Só que eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto, tá? Então, faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo, pego novamente só a alcinha de trás, faço outro ponto baixo, tá? Essa carreirinha de número cinco, ela vai ser só de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Pegando só na alcinha de trás do ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. A gente tá dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho. Eu vou aproveitar pra esconder aqui, olha, esse fio, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo e coloco ele aqui no meio, olha. Ele vai ficando escondido, tá? Vou aqui no próximo, faço outro ponto baixo. E agora, eu trabalhei aqui no último pontinho, né? Então, a gente já finalizou a carreirinha de número cinco, tá? E nessa carreirinha, nós permanecemos, né? Com os 34 pontos baixos. E agora, eu vou colocar aqui um fio pra me tá marcando o início e o término das carreirinhas, tá bom? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número seis, né? E na carreirinha de número seis, vai ser do mesmo jeito, tá? Ponto baixo sobre o ponto baixo. Só que nós vamos pegar aqui, ó, as duas alcinhas do ponto baixo, né? Vamos fazer ponto baixo pegando aqui normalmente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui da carreirinha de número seis até a carreirinha de número onze, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número onze. E eu permaneci, né, com os 34 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número doze. Já passei aqui o fio pra frente. E na carreirinha de número doze, nós vamos fazer aqui oito pontos baixos. Então, eu vou aqui. Primeiro. Faço um. Faço dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos, tá? E agora, vamos começar a fazer as diminuições. Vamos fazer aqui oito diminuições, tá? Então, eu vou aqui no ponto baixo. Vou pegar só o centro da frente. Vou no próximo, pego novamente a alcinha da frente. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Fiz aqui a minha primeira, né, diminuição. E agora, eu vou fazer aqui a minha segunda diminuição. Agora, eu vou fazer aqui a minha terceira diminuição. Faço agora a minha quarta diminuição. Então, eu fiz cinco diminuições. Fiz cinco diminuições. seis. Sete diminuições. Sete diminuições. E aqui, eu vou fazer a última. Oito diminuições, tá? E agora, nós vamos fazer dez pontos baixos pra gente finalizar essa carreirinha aqui, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Então, finalizamos aqui a carreirinha de número doze e ficamos aqui no total de vinte e seis pontos baixos, tá? Vou passar aqui meu fio para trás e agora vamos dar início à carreirinha de número treze. Vamos fazer aqui oito pontos baixos também, tá? Faço aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, olha, oito pontos baixos, tá? E agora nós vamos fazer aqui quatro diminuições. Então, vou pegar aqui só a alcinha da frente do ponto baixo. Vou no próximo, pego novamente só a alcinha da frente. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E essa foi a minha primeira diminuição. Então, vou fazer aqui outra diminuição, pegando só as alcinhas da frente do ponto baixo, tá? Eu fiz aqui duas. Vou fazer aqui, ó, terceira diminuição. E aqui eu vou fazer a última diminuição. Então, fiz aqui quatro diminuições, tá? Então, agora vamos fazer aqui pontos baixos. Pra gente finalizar essa carreirinha aqui, tá? Vamos fazer aqui dez pontos baixos, tá bom? Já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. Então, finalizamos aqui a carreirinha de número treze, tá? E ficamos aqui no total de vinte e dois pontos baixos, tá? Vou passar aqui o fio para frente. E agora vamos dar início à carreirinha de número quatorze. Vamos fazer aqui sete pontos baixos, tá? Vamos lá fazer aqui, ó. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui. Uma diminuição. Pegando só as alcinhas da frente do ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Fiz uma diminuição, né? Então, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo, faço outro ponto baixo. Então, fiz dois. E aqui no próximo eu vou fazer outra diminuição. Vou pegar só as alcinhas da frente do ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Agora, vou fazer pontos baixos. Para me finalizar essa carreirinha. Vou fazer aqui no total de nove pontos baixos, tá? Fiz dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito e nove pontos baixos, tá? Então, finalizamos aqui a carreirinha de número 14, né? E agora a gente ficou aqui no total de 20 pontos baixos, tá? Então, vou passar aqui o fio para trás. E agora a gente vai dar início a carreirinha de número 15. E agora, na carreirinha de número 15, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Só que a gente vai pegar só a alcinha da frente, olha, a primeira alcinha, tá? Do ponto baixo, tá bom? Deixa eu pegar aqui. A primeira alcinha, faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço do mesmo jeito. Pego só a alcinha da frente, faço um ponto baixo, tá? No próximo, pego novamente só a alcinha da frente, faço um ponto baixo. E a alcinha de trás vai ficando, olha, ela tá aqui, tá? Então, essa vai ser a sequência, tá? A carreirinha de número 15, né? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, trabalhando, ó, só a alcinha da frente, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. A gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 15, tá? E eu permaneci com os 20 pontos baixos, tá bom? Agora, a gente vai fazer a troca de fios, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, tá? Vou pegar aqui minha tesoura, vou cortar aqui o fio. E agora, eu vou puxar aqui. Vou tirar aqui o marcador, tá bom? Vou aqui, olha, pular o primeiro pontinho, vou no próximo, vou pegar o fio, trago ele aqui passando pra fora. Vou puxar ele aqui um pouquinho. Vou aqui onde tá esse ponto baixíssimo, olha. Colocar minha agulha aqui embaixo dele, assim, tá? Pego o fio e levo ele, ó. Passo ele levando para a parte de dentro, tá bom? Você vai puxar um pouquinho. Não puxar muito, tá? A gente fez tipo outro pontinho, né? Então, agora, a gente vai esconder ele aqui atrás. Só que tem que prestar atenção, tá? Porque a gente deixou aqui as alcinhas de trás, né? Então, você não vai poder pegar aqui nessas alcinhas, não, tá? Eu não vou esconder ele agora, não. Vou deixar ele aqui. Vou pegar logo o fio branco, tá? Vou dar aqui um nozinho no fio. Vou vir aqui, olha. Agora, a gente vai trabalhar na mesma carreirinha, tá? A de número 15, né? Pegando só na alcinha de trás, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou ver onde é o início. Deixa eu tirar aqui esse fio do meio pra você visualizar melhor. Então, essa aqui, olha. Foi a alcinha que a gente terminou. Então, aqui mais embaixo. Essa é a primeira. E a gente vai dar início, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Pego a alcinha. E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Faço aqui um ponto baixo. Vou na próxima alcinha, faço outro ponto baixo. Vou na próxima alcinha, faço outro ponto baixo, tá bom? E essa vai ser a sequência. Vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, né? Estamos trabalhando na mesma carreirinha de número 15, tá? Só que a gente tá pegando na alcinha de trás, né? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto. Tô chegando aqui no finalzinho, olha. Tá faltando aqui. Deixa eu tirar os fios do meio. Falta aqui, ó, quatro alcinhas pra mim pegar, né? Mas, antes de eu finalizar, eu vou esconder esse fio aqui, olha. Tá? Então, vou passar ele pra... Colocar ele pra dentro. Vou pegar uma agulha mais fina. Vou usar essa aqui de número 2, tá? Aí, olha, você vai observar. Essa aqui é a última alcinha, né? Então, vou passar aqui pra baixo. Pegar aqui mais embaixo, olha. Vou pegar um pontinho aqui. Tá? Do ponto. Vou pegar o fio. Passo ele aqui por baixo, olha. Vou observar aqui se tá bom. Cadê? Cadê? Tá bom. Não vou puxar muito. Vou aqui no próximo pontinho aqui, olha. Vou pegar novamente um... Um... Perninha aqui do ponto, tá? Trago o fio novamente. Passo ele aqui por baixo, né? E antes de puxar todo, o fio todinho... Eu pego o fio novamente e passo ele aqui por baixo, olha. Eu vou dar aquele nozinho, olha. Vou puxar aqui. Dei o nozinho e agora ficou seguro, né? Então, eu coloco aqui pra dentro, tá? E agora, eu vou continuar aqui fazendo os meus pontos baixos, tá? E eu vou também esconder esse fio aqui branco, olha. Vou colocar ele aqui no meio. Vou pegar aqui a alcinha de trás aqui e vou fazer com ele aqui no meio. E ele vai ficar assim. Eu já vou escondendo ele, tá? Vou aqui no próximo, a próxima alcinha, né? Faço outro ponto baixo. Vou aqui na próxima, faço outro ponto baixo. Vou aqui na próxima, a última alcinha, né? Faço outro ponto baixo. Então, a gente já finalizou a carreirinha de número 15. Permanecemos com os 20 pontos baixos, tá? E agora, eu vou pegar aqui o meu fio e vou colocar ele aqui no meio, tá? Pra gente começar a marcar novamente, né? As carreirinhas. Vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 16, né? E nessa carreirinha de número 16, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou tá fazendo da carreirinha de número 16 até a carreirinha de número 18. Tá bom? Só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 18. E eu permaneci com os 20 pontos baixos, tá? E eu também já coloquei o enchimento, tá? Olha como você pode ver. E agora, a gente vai fazer a troca de fios, tá? Então, vamos lá. Vou nesse primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, olha. Vou cortar aqui o fio. Vou puxar. E agora, eu vou com a minha agulha. Vou puxar aqui só um pouquinho. Pronto. Vou pular esse primeiro, vou aqui no segundo pontinho. Passei minha agulha. Pego lá o fio, trago ele aqui passando pra fora. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou aqui, olha, onde eu fiz esse baixíssimo. E vou colocar a minha agulha nesse sentido de dentro pra fora, né? Pego aqui o fio, levo ele para trás. Pronto. E agora, é só esconder o fio aqui na parte de trás. Pego novamente a minha agulha mais fina. Essa é de número 2, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, um pontinho. Qualquer pontinho aqui. Passo o fio aqui, ó. Por dentro. Vou pegar outro pontinho aqui do lado. Pego o fio novamente. Passo ele aqui por baixo. E antes de eu puxar o fio todo, eu vou pegar aqui o fio de novo. Trago ele aqui passando por dentro. E agora, eu vou puxar, ó, pra ele dar aquele nozinho. Pronto. Já tá escondido aqui o fio, né? E agora, a gente vai pegar o fio cor de pele, né? Eu vou estar utilizando esse bege aqui, tá? Vou pegar aqui minha agulha. E agora, nós vamos... Vou dar primeiro aqui um nozinho, né? No fio. E agora, a gente vai... Eu vou passar aqui primeiro... Deixa eu passar aqui esse fio aqui, ó. Vou pegar aqui ele, trazer ele para trás. Pronto, levei o fio para trás. E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número 19, tá? E a gente vai estar pegando só na alcinha de trás do ponto baixo, tá? E nessa carreirinha de número 19, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando só na alcinha de trás do ponto. Tá? E eu pulei aqui um pontinho, ó. Peguei aqui no pontinho, mas pra cá não tem problema, tá bom? Aí, o fio agora vai ficar aqui, ó. Atrás do pontinho, tá? Aí, eu vou aqui, ó. Eu pego só na alcinha de trás, faço ponto baixo. Vou na próxima, pegar a alcinha de trás, faço aqui o meu ponto baixo, tá? E essa aqui vai ser a sequência, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da carreira. E eu vou esconder esse fiozinho aqui bege, ó. Vou fazer aqui o ponto baixo, né? Vou escondendo o fio, tá? Então, eu vou terminando aqui na carreirinha. E agora, a gente vai dar início na carreirinha de número 20, tá? Vou passar agora aqui meu fio para trás, tá bom? E vou, eu vou agora nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar aqui pegando normalmente, ó. Tá bom? Trabalhar o ponto assim, ó. Normal. Então, nessa carreirinha aqui de número 20, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? E a gente vai estar fazendo da carreirinha de número 20 até a carreirinha de número 37, tá bom? Ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Não vai ter aumentos. E antes de continuarmos, nós vamos... Deixa eu cortar logo aqui esse fio. Vamos fazer o, aquele detalhezinho, né? Esse aqui, que é o cadastro, né, do sapato, tá? Então, vamos lá. Eu já até coloquei aqui o fio na agulha para adiantar, tá bom? Então, a gente vai iniciar. Nós vamos começar pegando aqui na carreirinha de número 11, tá? Então, você vai ver aí, ó. Essa é a de número 5, tá? Então, você vai contar 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nessa carreirinha aqui, tá? Vou entrar com minha agulha aqui de ladinho. E vou sair aqui. Olha, você vai observar. Você vai ver aqui, olha, tá? Você não vai pegar o meio. Você vai pegar aqui de ladinho, tá bom? Então, entre a carreirinha de número 10 e a de número 11, tá bom? Vou passar aqui o fio. Deixa um pedacinho aqui, tá? Não puxa todo. Eu vou pular 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Vou na próxima carreirinha aqui, a de cima. Assim. Vou passar o fio saindo aqui na carreirinha de baixo. Aqui, olha. Carreirinha aqui de baixo. Pulando 5 pontinhos, tá? Eu passo aqui o fio. Vou aqui na carreirinha de cima. Tá? E vou sair aqui... Em cima. Aqui no pontinho de cima. Tá? Deixa eu passar aqui minha agulha. Vou ajeitar. Vamos ajeitando. Agora, eu vou aqui no pontinho aqui, olha. Nesse pontinho aqui, tá? Vou sair aqui no pontinho de cima. Aí você vai ajeitando. Vai fazendo e vai ajeitando. Vou voltar aqui nesse pontinho. Aqui, tá? E vou sair aqui em cima, olha. Nesse mesmo pontinho aqui, ó. Do lado, tá? Não pode pegar o fio branco. Tá bom? Então, vou sair aqui do lado, olha. Passar aqui o fio. Aí você ajeita. E agora, eu vou mais uma vez. Aqui, olha. Eu não vou pegar nesse pontinho. Eu vou entrar aqui no meio do ponto, tá? Pra poder ele ficar assim, alinhado. Tá bom? Depois, você pode puxar aqui. Você vai puxando aí e vai apertando o fio se o fio estiver folgado, tá? Você pode apertar. Assim, olha. E deixa ele bem apertadinho, tá? Agora, eu vou aqui, né? No meio do ponto, como eu falei. E vou sair aqui nesse pontinho aqui, onde eu já passei o fio, né? Vou passar aqui. E agora, eu venho aqui. Passar minha agulha aqui também, no meio do ponto, tá? E vou sair aqui embaixo, onde tá esse fio aqui, tá bom? Do ladinho com o fio. Passar aqui. Aí, você ajeita aí o seu, tá? E agora, chegando aqui, aí você vai observar se ficou direitinho. Se você acha que não ficou direitinho, você pode tirar e fazer de novo. Pra ir deixando. O importante é você deixar ele bem alinhadozinho, tá bom? Então, chegando aqui, você vai dar um nozinho aqui no fio, né? Deixa eu dar aqui dois nozinhos ou três, tá bom? Aí, você corta aqui o fio. Vem com a tesoura e esconde o fio, olha, assim, pôr assim de lado, tá? Até ele sumir, pronto. Já tá, olha, bordado aqui o cadarço do sapato, tá bom? Então, agora, a gente vai continuar, né, as nossas carreiras. Vamos tá fazendo as nossas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, né? Então, vou fazer aqui as minhas, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 37, tá? E eu permaneço com os 20 pontos baixos, tá bom? Agora, também coloquei o restimento, olha, tá? E agora, nós vamos fazer aqui a troca de fio, tá? E, assim, a primeira perninha, você vai passar uma carreirinha de ponto baixo, né? Branco, na cor branca, tá? Pegando só a alcinha de trás, né? Igual a gente vai fazer aqui, tá? Só que a primeira perninha, você vai cortar o fio, ó. Você vai arrematar igual eu fiz aqui, tá? E agora, na segunda, a gente vai, nós vamos fazer nessa carreirinha agora. E, após essa carreirinha, a gente vai unir a perninha, tá? Então, a primeira, você já adianta logo. Já faz a primeira carreirinha, né, de ponto baixo na cor branca, tá? E reserva, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a troca de fio. Então, agora, eu vou, nesse primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Vou puxar. Não vou puxar muito, né? Vou puxar aqui só um pouco. Pronto. E esse fio que eu tô utilizando aqui como marcador, eu vou tirar ele, tá? Pronto. E agora, nós vamos, vamos pular aqui o primeiro pontinho, vou no segundo, passo aqui minha agulha, pego o fio, trago ele, passando pra fora. Vou dar aqui uma puxadinha, olha. Vou aqui onde tá, onde eu fiz o baixíssimo, passo minha agulha aqui, de dentro pra fora, né? Vou pegar aqui o fio, levo ele para a parte de dentro. Então, agora, eu puxo um pouquinho aqui, olha. Não puxar muito, tá? E agora, vamos esconder o fio aqui nessa parte de dentro, né? Vou pegar aqui minha agulha mais fina. E vamos esconder. Vou pegar aqui um. Pegar aqui uma perninha do ponto aqui. Pego o fio, passo aqui por baixo. Vou aqui no próximo pontinho, afastar aqui o fio, afastar o enchimento. Olha, vou pegar aqui só uma perninha do fio, do ponto, né? Pego aqui o fio, trago ele passando por baixo. E antes de puxar tudo, pego o fio aqui novamente, trago ele passando por dentro. Assim, olha, tá? E agora, eu puxo, né? Dei o nozinho. Pronto. Agora, é só esconder aqui esse fio. Vou colocar ele aqui. Pra dentro. Esconder ele aqui. E pronto, olha. E agora, vamos pegar o fio branco, né? Vou pegar aqui o fio. Vou dar aqui um nozinho no meu fio. Vou pegar aqui a perninha e vou aqui na lateral, olha, eu vou observar aqui. Eu vou fazer assim, só pra me ver qual pontinho vai ficar aqui do lado, tá? Pra me começar aqui nesse pontinho da lateral, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixo. Lembrando de pegar só assim de trás do ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Ponto baixo. Aí, você vai observar qual perninha que você coloca, como é que você vai colocar aí com a direita e a esquerda, tá bom? Eu vou, olha, essa aqui é a primeira, né, que eu fiz. Então, essa segunda vai ficar, vai ser assim, ó. Essa aqui vai ser a direita e essa esquerda, né? Então, eu vou pegar aqui do ladinho, tá? E vou fazer a volta, né? Quando eu chegar aqui, eu já vou unir direto pra cá, tá bom? Então, por isso que eu estou pegando aqui do ladinho, tá bom? Você vai ver aí qual pontinho vai ficar do lado, tá? E vai começar a fazer os pontos baixos, tá? Essa aqui é a carreirinha de número 38, tá bom? Então, vamos lá. Essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, né? Pegando só no alcinho de trás do ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui, ó, na último pontinho, tá? E escondi o fio, olha, o fio branco tá aqui, vou cortar agora o pedacinho que sobrou, né? Bom, e essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá bom? Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Compartilha com as amigas também, pode estar deixando seu comentário aqui embaixo, tá? Então, tchau e até a próxima parte do vídeo.